O amor que sinto por você É o maior e o maior Cifra, cifra, viver com você O meu coração cheio de paixão Grita teu nome onde quer que eu vá Sonho com você, choro por você Porque eu nasci pra viver com você O meu coração cheio de paixão Grita teu nome onde quer que eu vá Sonho com você, choro por você Porque eu nasci pra viver com você O meu coração cheio de paixão O meu coração cheio de paixão E aí, Joel Valida O meu coração cheio de paixão O meu coração cheio de paixão